Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay e hoje nesse vídeo pessoal, vou falar para vocês dos jogos grátis de fevereiro que já está liberado e você aí pode estar baixando agora. Então vocês querem saber como pegar esses jogos? Vou mostrar para vocês, mas antes não posso esquecer de dizer do nosso parceiro Vitor Games com o melhor preço de jogos mídia digital. Número na tela e link na descrição. E informando também que ele está com uma ótima promoção, então se você quer comprar jogos aí baratos, entre em contato lá e confere os preços. E se você for novo e gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a participar do nosso canal ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para sempre estar por dentro das notícias, novidades e de jogos grátis. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Sem mais delongas, bora para o vídeo. E aqui pessoal, na Playstation, vamos olhar aqui na Playstation Plus, no símbolo aqui, no emblema, né mano? No logotipo da Plus aqui, ó. Nós entramos e vocês estão vendo aqui, ó. Fevereiro, jogos mensais, tá? Vou estar deixando também aqui uma dica. Eu sei que as pessoas disseram que não teve nenhum problema o mês passado com o Dirt 5. Pra quem já tinha resgatado por bug ele, né? Eu tinha dito, né? Que eu achava melhor o pessoal não pegar na Plus, sendo que já tinha ele completo. Mas enfim, ninguém teve nenhum problema. Então assim, se vocês quiserem adquirir aí no serviço FC4, que você já pegou por bug e também quer pegar pela assinatura, eu indico não pegar, mas se vocês quiserem pegar, não tem nenhum problema. Por que, Max, você indica? Por que, mano? Vai saber se a Playstation acaba corrigindo, né? Uma pegadinha, né? Baixa aqui na Plus, nós tira, vai desvincular da assinatura, né? E vai vincular novamente, né? Na assinatura. Então, assim, minha dica pra você, meu palpite, pra quem já pegou por bug, não é necessário você pegar pela assinatura, porque você tem um jogo pra sempre e pra quem você vai querer na assinatura, sendo que você só pode jogar se você tiver com a assinatura ativa, né? Então, eu aqui já tenho ele adquirido, né? Porque eu peguei ele por bug, né? Então tá aqui iniciar. Inclusive, ele tá aqui, ó. Nas informações do game, vocês irão ver que não tem, não possui nenhuma data. Então, eu não faço a questão de querer adicionar ele na biblioteca. Mas, se vocês quiserem, como eu mostrei aqui na Plus, né? Vocês entrando aqui, vocês podem olhar, né? Que ele tá disponível. Vamos dar uma olhada também aqui na Playstation Store, que tem a aba ali, Playstation Plus, tá? Vamos verificar se aqui já tem o banner dos jogos de fevereiro. E, como vocês podem ver, tá aqui, ó. Fevereiro, jogos mensais, né? Disponíveis, disponíveis este mês, sem custo adicionais, né? Não tá mostrando ali que vale mais do que R$500,00, que nem no mês de janeiro, tá? Mas tá aqui o FC pra quem quiser baixar. Tá esse outro game aqui, ó. O Tiny, né? O Tiny, Tiny, Tiny Assaults, One Dragon Cap, né? Também vou adicionar. Esse daqui eu vou adicionar na biblioteca. Esse eu não possuo. Então, eu vou tá adicionando aqui na biblioteca, ó. Gratuito. Ok. Certo? Então, tá aqui dizendo pra baixar, beleza? O do PS5, você pode adicionar na loja do celular, no aplicativo, tá? Você pode tá conferindo lá o jogo do Playcenter, lá, né, mano? Outro jogo que só foi dado pra quem tem Play 5, né? Nada a ver essa atitude da Playstation de disponibilizar somente dois jogos e não os três jogos, né, mano? Mas tá aí, né? Você gasta aí quase R$200,00 na Plus pra vir dois jogos e... Mano, lamentável, né? Mas quem quiser baixar, tá aí o jogo, como eu disse, no aplicativo do celular, você pode também tá adquirindo o jogo lá do Play 5, adicionando na sua biblioteca. Caso, posteriormente, você venha ter o Play 5, você também já tem o jogo ali na assinatura. E vamos conferir o tamanho do game também, tá, galera? Nem falei do tamanho do game. Aqui, ó, neste jogo aqui, o tamanho dele ali, ó, um total de 13GB. Eu vou colocar aqui pra baixar, pra gente ter uma informação, tá? Mas pra quem quer saber o tamanho do game, né, é importante, ó. O UFC aqui marca ali também embaixo a opção, mas aqui nas informações do game também mostra ali, ó. O tamanho dele é 33GB e 95MB, tá? Então vamos dar uma olhada agora aqui no tamanho do jogo, do... Vê esse jogo aqui, né, do Assault on Dragon Cap. Ele tem um total ali, ó, galera, marcando ali 11GB, né, 11GB e 300 e poucos MB. Talvez deve ter alguma atualização depois que aumente o tamanho do jogo, mas inicialmente esse é o tamanho do game. Claro, melhor do que nada. E é isso aí, galera, agora eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E não esqueça do nosso parceiro do canal, Vitor Games, com o melhor preço de jogos, mídia digital. Número na tela e link na descrição. Informando novamente que ele está com uma promoção ótima. Então corre lá, troca uma ideia com ele e confira os preços. E se você for novo e gostou do nosso canal, já te convido a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para sempre estar por dentro das notícias, novidades e de jogos grátis. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Falou e fui!